O Rio de Janeiro foi o primeiro estado do país a ter uma legislação para a implementação da rede 5G por meio da Lei 9.151 de 2020, de autoria dos deputados Luiz Paulo e Lucinha. Segundo especialistas, apesar do pioneirismo, esse ainda é um desafio que precisa estar na agenda dos deputados eleitos nos próximos quatro anos. A infraestrutura, seja ela de internet, de rodovias, ferrovias, portuária e aeroportuária, é o tema da Agenda de Futuro de hoje. Vem comigo! O capítulo Agenda de Futuro de hoje traz como entrevistado o presidente do sistema OCBCScope, Sindicato e Organização das Cooperativas do Estado do Rio, Vinícius Mesquita. Olá, presidente, seja muito bem-vindo a essa edição do Agenda de Futuro. Presidente, você pode fazer uma análise do setor cooperativo no estado do Rio de Janeiro hoje? Olha, gente, a gente está num próspero crescimento do cooperativismo aqui no Rio de Janeiro, né? Nosso cooperativismo financeiro só esse ano vai estar, em 2002, vai estar abrindo, porque o ano não acabou ainda, 82 agências. Nossas cooperativas de consumo estão retomando ao mercado depois de muito tempo por causa de uma tributação que inviabilizava a continuidade delas. As agropecuárias, principalmente as de leite, até por causa do preço, têm uma possibilidade de retomada nesse momento. Quer dizer, o cooperativismo tem diversos setores, né? São sete ramos que subdividem-se aí em inúmeras atividades econômicas. Mas eu posso dizer claramente que o cooperativismo do Rio está avançando, está crescendo, e um cenário muito positivo para os próximos anos. Nós temos uma meta aqui no sistema, que é fazer com que o cooperativismo do Rio seja um dos três maiores do Brasil. Nós temos a terceira maior economia, nada mais justo do que buscar o terceiro lugar para as nossas cooperativas no cenário nacional, e estamos trabalhando para isso. Os últimos quatro anos foram anos complicados no Estado do Rio de Janeiro, no Brasil e no mundo, por conta da pandemia. O que aconteceu nesse setor durante esse período? Geisa, o cooperativismo tende a crescer nas crises. As pessoas precisam buscar soluções, inovar. E o cooperativismo, por ser um elemento, as pessoas se unem, se juntam ali para empreender coletivamente, acaba sendo, de certa forma, mais fácil, porque você junta ali pessoas com as mais diversas habilidades. E isso torna, é claro, o desenvolvimento de um negócio mais fácil. Então, nós crescemos na crise, né? É óbvio, algumas cooperativas não avançaram, algumas tiveram muita dificuldade no seu negócio, mas, em geral, as oportunidades se colocaram, mais cooperativas nasceram. E um quadro geral é que houve avanço, sim, inclusive em crescimento de números cooperados, em crescimento e movimentação financeira nesses últimos quatro anos, colocando o Rio de Janeiro como uma solução, o Rio de Janeiro, o cooperativismo como uma solução para o Estado do Rio de Janeiro. O senhor citou um dado interessante, que foi o que as cooperativas crescem durante a crise. Como foi lidar com a pandemia, principalmente nesse fator da digitalização, da aceleração dos processos que tiveram que sair do analógico, dos diálogos e do contato pessoal para a internet? Qual foi o trabalho que a OCBC Scope desenvolveu durante esse período? Bem, nós já entramos na OCB, nossa gestão, muito focada em trazer tecnologia, levar as pessoas para o digital, mas ninguém queria ir. Todo mundo adora uma reunião presencial, é normal. E aí, quando houve a pandemia, que as pessoas ficaram em casa, nós percebemos que aquele era o momento de virar a chave. Então, nós trabalhamos para a construção de uma ferramenta para que desenvolvesse os negócios, dependente de elas estarem com as portas abertas ou não, que foi o balcão digital de negócios, o Rio mais cópia, onde as cooperativas tinham ali a oportunidade de fornecer serviços, produtos para as outras cooperativas. Nós fechamos mais de 100 negócios em plena pandemia e, com isso, a gente começou a perceber que as pessoas estavam aptas a ir para o digital, estavam dispostas a vivenciar aquilo. Nós aproveitamos e levamos todas as nossas formações, os nossos cursos para o digital. Hoje, a gente tem desde uma graduação em gestão de cooperativas, as cursos de especializações com os mais diversos técnicos, todos eles digitalizados. Alguns assíncronos, outros síncronos, as pessoas vão lá e vão assistir com o professor, como a gente está conversando aqui, mas foi uma verdadeira revolução. As cooperativas, hoje, são aptas, efetivamente, a vivenciar o digital, a fazerem negócios pela internet. Eu acho que essa foi uma oportunidade que a gente não se deixou perder. Aquelas coisas, a coisa está acontecendo, vamos juntar as pessoas para resolver esse problema e o digital foi uma grande ferramenta, possibilitou isso. Falando agora em futuro e nos próximos quatro anos, qual deve ser a agenda de desenvolvimento do Estado para que esse setor consiga chegar a essa marca de estar entre os três maiores do Brasil? Olha, Geisa, a nossa parte, eu acho que nós estamos fazendo, capacitando as pessoas, investindo muito em treinamento, em qualificação, buscando muito, e você sabe que o Fórum é uma ferramenta para isso, que haja uma legislação que permita, pelo menos, a igualdade entre cooperativas e demais empresas nos mais diversos setores, mas a gente precisa trabalhar melhor algumas questões do nosso Estado, segurança, infraestrutura. A gente está aqui, hoje eu estou usando um celular porque a internet não funcionou, você sabe, eu tive que vir para uma varanda aqui para a gente conseguir sinal, e isso em plena zona sul do Estado do Rio de Janeiro. Quer dizer, essas dificuldades ainda são empecilhas para o crescimento do nosso Estado, e eu espero que isso se melhore nos próximos anos para construir um ambiente favorável ao crescimento das cooperativas. É óbvio também que o Estado nos ajude na redução da burocracia para que possamos desenvolver melhor os nossos negócios. Em relação ao sistema OCBC Scope, não é todo mundo que conhece esse que é o S das cooperativas, dentro de um sistema mais amplo que funciona em nível federal. O que o senhor falasse um pouquinho sobre como o sistema OCBC Scope pode colaborar no desenvolvimento dessa agenda que o senhor citou como prioritário para os próximos quatro anos? Geisa, é assim, nós temos a obrigação e o dever como órgão de registro das cooperativas de representá-las e defender-as nos mais diversos setores. A OCBC tem trabalhado, a gente deixou de falar só para as cooperativas, hoje nós falamos para a sociedade, estamos campanhando a mídia, estamos trazendo as cooperativas a vivenciarem esse novo momento aqui do cooperativismo, e eu acho que o papel que a OCBC está desenvolvendo é muito de construir soluções, de se aproximar das entidades. Você sabe que a gente nunca teve uma efetiva vivência, por exemplo, no fórum, que é um elemento importantíssimo, porque une as mais diversas entidades, de mais diversos setores, buscando ali o crescimento do Estado. Então, garantir essa participação efetiva da OCBC nos demais fóruns, nas demais ações, defender as cooperativas e buscar também encontrar soluções. Como entidade também do sistema S, buscar encontrar soluções de desenvolvimento. Nós somos o primeiro, eu acho que não o único mais, mas o primeiro S a fazer todas as ações voltadas às cooperativas, no caso, sem qualquer contrapartida. a cooperativa vem e a gente consegue retornar isso como recurso para elas em 100% das ações. E não é à toa que a gente movimentou no ano passado em 2021 180 bilhões de reais na economia do nosso Estado. Ainda é muito pouco, mas o cenário é um cenário de crescimento que a gente acredita que vai seguir forte para os próximos anos. Conto com vocês e com você, Jeeda, que tem sido uma grande parceira através do fórum. E eu queria que o senhor falasse um pouquinho do fórum. Na verdade, já começamos nessa pergunta, mas falar sobre a importância de ter um espaço em que as instituições se reúnem para pensar o desenvolvimento em conjunto, para trazer propostas concretas para o legislativo na discussão sempre com o poder executivo. Olha, Jeeda, primeiro, se os nossos construtores de legislação de lei não conhecerem os setores, isso dificulta muito. Então, eu vejo o fórum como um grande elemento de aproximação do parlamento com a sociedade organizada, com os mais diversos setores. Quer dizer, é um elemento fundamental para que a gente consiga alcançar os parlamentares, entregar para eles informação, para que eles consigam exercer efetivamente ali um papel de, olha, a gente sabe disso, muitas vezes nós precisamos evitar que o problema aconteça e a desinformação muitas vezes leva ao problema. Eu fiquei muito feliz, até porque a OCB foi escolhida para iniciar um projeto junto com o fórum que você coordena aí, que era de levar a entidade para o parlamento. Nós levamos as cooperativas, levamos nossos produtos, conversamos com os parlamentares e as soluções elas têm sido alcançadas. Agora, a gente está numa discussão com o presidente da Assembleia André Siciliano sobre o registro das cooperativas junto à ajuda comercial que paga um valor a mais em relação aos demais estados, o que inviabiliza de certa forma a competitividade das cooperativas e foi através do fórum que a gente conseguiu levar mais essa discussão e muitas outras. Então, ele é realmente um elemento importantíssimo para as entidades que são interessadas no desenvolvimento do nosso estado. E agora, para a gente finalizar, esse é um canal, na verdade, de endereçamento aos deputados que estão assumindo a próxima legislatura dos quatro anos o que o senhor espera como presidente da instituição, líder dessa instituição, que seja esse diálogo e como se desdobrem também essas ações de contribuição efetiva, aberta e transparente com o legislativo? Olha, gente, eu espero que os parlamentares que vão entrar nessa nova legislatura, eles percebam que o cooperativismo não é um elemento de desenvolvimento local e que ele é muito importante para garantir que a riqueza que a gente quer construir aqui no Rio de Janeiro fique aqui. A gente sabe aí os problemas com o petróleo, que tudo é elevado, os forres, os benefícios não ficam aqui, o ICMS fica lá, o destino não fica aqui na origem e a gente precisa encontrar soluções que garantam que essa riqueza fique aqui e eu espero que eles observem no cooperativismo esse modelo econômico que garanta esse desenvolvimento, essa fixação de renda local. E eu conto muito com o Fórum de Desenvolvimento para que a gente alcance esses parlamentares, alcance legislações que, vamos dizer, nem que ajudem, mas que garantam a competitividade do nosso setor aqui no Estado.